Seu relacionamento vai durar? Pensa no relacionamento que você está tendo, seja ele amoroso, relacionamento de amizade, não importa. Se esse relacionamento vai durar. Opção 1, amanhã são. Opção 2, amanhã são. Pra você que escolheu amanhã são, seu relacionamento vai durar sim, tá? Você é uma pessoa esperta ou esperta, né? Opção 2, amanhã são, se seu relacionamento vai durar. Olha, a resposta é sim, tá? Desde que você cultive muito o seu lado sexual, tá? Seu relacionamento vai depender muito do seu lado sexual. E se você for fiel, e se a pessoa realmente te completar da maneira que você merece? Aqui fala que sim. Se faltar sexo, não vai durar. Participe da minha promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776.